Todos querem ser Deus para tudo comandar Quem será o Zé Ninguém que com nada quer ficar Mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém Que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além O além é um mistério e quem vai me responder Eu sou tudo, não sou nada, diga então quem é você Se dissermes que é Deus, eu não vou acreditar Porque se você é Deus, quem está no seu lugar? Eu sou tudo, não sou nada, diga então Averso Podcast, é o Ferrez Doutor K, como que é o nome mais da equipe? A equipe é só eu e o Ferrez mesmo Só você e o Ferrez Ó, tô chegando, vamos comigo Salve rapa, e aí, tudo bom? É o Ferrez, vocês estão bem? Espero que sim, que estejam escapando Aqui nós estamos no Jardim de Angadeiro Diretamente do Capão Redondo, certo? No avesso, e olha, nem o mano que é convidado sabia A gente vai anunciar o final desse podcast Com essa grande atração, que é um cara que faz tempo Que a gente queria ter esse papo aqui na Zona Sul Beleza? Mostra satisfação em receber o Cascão Uma boa tarde a todos, um bom dia e uma boa noite Hoje em dia você tem que ser flexível, né? Tem Porque você não sabe que hora que a pessoa vai assistir É verdade E as pessoas gostam de ser abraçadas, né Ferrez? É verdade Então sintam-se abraçadas por esse gorducho Um beijo do gordo Um beijo do gordo É o gordo 11h30, 10h30, 11h30, 7h30 da manhã Tem gordo pra toda hora Pra toda hora É só o cara clicar em call É www.youtube.com É avesso Então tem gordo pra toda hora Tem toda hora Mano, da hora você ter vindo aí Eu acho que vai ser a entrevista mais sincericida que nós pode ter Porque nós é a Zona Sul raiz, né mano? Legal E não precisa ficar nesses tudo, né? Memorando Procurando detalhes pra não machucar o ouvido de ninguém, né? E aí vamos no papo reto Eu queria que você falasse pra mim Mas só observação Sim O que machuca o ouvido dos outros não é o que a gente fala É a interpretação A interpretação é o segredo Como o cara interpreta, né? A interpretação é o segredo do negócio Porque você pode falar pra mim Hoje eu amanheci com dor de cabeça Aí eu falo Pô, você tomou chuva onde? Você fala Não, bati na porta No batente antes de vir pra cá Viu como é interpretativo? É interpretativo A interpretação é Inclusive é o mal do país a interpretação Mano, eu queria saber de você Qual foi o primeiro dia assim Que você resenhou uma letra de rap Que você chegou e falou Mano, eu tô com vontade de escrever E eu nunca vi um podcast perguntando isso Não, não foi por vontade Não, eu já falei Já falou Não, não falei Não fizeram a pergunta Sim Mas fizeram a pergunta Não a pergunta A interpretação Pronto, acabamos de entrar Acabamos de cair no que nós falamos E você Não fizeram a pergunta Igual você fez Mas fizeram a pergunta Como eu descobri meu dom E foi quando foi a primeira letra Que não sei se você já viu Que eu conto Que eu tava preso em Sorocaba E depois da rebelião do Carandiru Chegou O pavilhão 9 foi desativado E a população do pavilhão 9 Foi espalhada nas penitenciárias Do estado de São Paulo E em Sorocaba Chegou seis manos E um mano foi morar comigo Eu lembro O nome dele era Ailton Mas ele tinha um nome artístico Ele era compositor De sertanejo Tudo Ailton Iguarã E esse cara A metade da cama dele Era de pasta Assim, de letra E ele dormia Aí do nada Eu sabia Que eu era bom de poema Eu não sabia Eu não sabia que Você já fazia uns poemas? Então, é Eu não sabia que uma música Era um poema cantado Mas eu era bom de poema E escrever carta Tanto que os caras pediam Pra fazer carta Pra conquistar Não sei se você lembra Da As mina Não, não Na época da Band de Madrugada Que tinha Love Songs Que saudade de você Não, era Love Songs De Madrugada Que as mina Um exemplo Hoje Eu não sei essa cultura Mas naquele tempo Não sei se você lembra Que tinha Tinha muitas mulheres Que vinham do Nordeste Que não tinha muita família Muitas vezes tinha Mas não queria ser peso Que arrumava serviço De doméstica Pra dormir nas casas Sim Então ela aí Dormia nas casas E anunciava no Love Songs Nas melodias de Madrugada Ah, é Fulana de tal, 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 tal De tal Quer se corresponder Com rapazes de 26 Ah, sim Aí eu era especialista Tipo os Correio Elegante É, né Era 7 e 1 de cadeia mesmo Só sem futuro Lá querendo arrumar visita Olha Aí eu era craque na escrita E ali que os caras Fica doce, né Fica amoroso É, fica Todo mundo ama tudo Até cachorro Se a mulher tiver um cachorro Que ele Um cachorro com sarno Ele fala Não, mas eu pego até sarno Logo por uma visita Aí Aí beleza Aí do nada Do nada Eu O mano tava escrevendo Uma letra Só que nós tava conversando Não sei por que Saiu-se de mim Eu falei pra ele assim Ô Você acredita Que se eu queresse Eu fazia uma música também Falei bem assim Aí ele tipo Tirou eu No jeito dele Aí Aí que aconteceu Na cadeia Não sei se você sabe É assim ó É Na cadeia abre Oito horas da manhã Abre o sol Fecha meio dia Pra almoço Aí uma hora Abre a tranca de novo E fecha cinco Aí Aí assim ó Imagina que mora nós aqui Eu, você, o doutor K Como é o nome do parceiro Chegou de bonde agora Alexandre Acabou de chegar de bonde Não sei o nome dele ainda Alexandre Sala 37 Aí beleza Nós mora aqui Aí o Sala 37 Acabou de chegar É primarão Vai ter que fazer os atendimentos Entendeu? Passar por psicólogo Passar no médico Tipo fazer Pra cadeia receber Tem aquele processo Então Eu sei que ele vai Que ele vai O guarda vai abrir Pra ele ir pra Só Aí nessa daí Eu tava lá fora E entrei Quando eu pedi pra entrar Eu fiquei escrevendo E nessa que eu fiquei escrevendo Veio um Como o mano me sentia Ofendido Não é assim Não ofendido De ofensa de grave Ofendido psicologicamente E aí eu peguei a caneta E comecei Aí foi quando eu escrevi Minha primeira rima Que eu escrevi Pra ele Porque o cara tipo Quis dizer que só ele Era capaz de fazer música Aí eu escrevi Todos querem ser Deus Para tudo Como andar Quem será o Zé Ninguém Que com nada Quer ficar Mas não sabes Comandantes O que sabe o Zé Ninguém Que quer queira Quer não queira Vamos todos Pro além O além é o mistério E quem vai me responder Eu sou tudo Não sou nada Diga então Quem é você Se dissermes Que é Deus Eu não vou acreditar Porque se você é Deus Quem está no seu lugar E pus na cama do cara Deus o livre Já aconteceu Quase O cara Queria se matar Comigo de qualquer jeito É mesmo O cara se sentiu tirado O cara chegando Da detenção Do pavilhão 9 E isso aí Deu ideia Ficou uma semana De ideia No fundo da quadra Por causa da rima Uma semana De ideia O cara querendo trocar Comigo Na cadeia Tinha esse bagulho Não tem ideia Vai trocar Vai trocar os dois Uma semana E eu falei pro cara Eu falei mano Eu não tenho medo de você Eu falei Eu não tenho medo Tá suave Eu falei Você quer que eu dou Quatro cambalhotas Pra você ver que eu não tenho maldade Quer que eu peça contas de desculpa E os caras na cadeia Falam mano O Cascão é da hora O Cascão é brincalhão O Cascão não tem esse bagulho Ó Tá seis meses com nós aí Nunca teve pam pam E o cara não Ele me tirou Não vai trocar E eu falando pra ele Eu falei Diogo Se não tiver opção Eu falei pra ele Se não tiver opção O que eu posso falar pra você É isso aqui ó Quando eu fui em cana Eu marquei um apontamento Com a minha família Eu vou voltar Pode morrer sem Aonde eu passar Até eu chegar no meu objetivo Eu não vou morrer Isso eu garanto pra você Mas eu sou humilde Falar pra você Eu não fiz pra te tirar Na verdade eu nem sabia Eu só achei que eu escrevia Mesmo que eu escrevo Aí os caras falaram Não mano O Cascão faz uns poemas Faz umas cartas Pros parceiros e tal Recebe É aí Foi uma semana Até os caras convenciam Imagina O cara acabando de chegar Do massacre do Carandiru Sobreviveu na sorte O cara tirando Na época tirando Doze anos de cadeia O cara psicão Sabe aqueles caras Que tipo enterrado Nos livros assim ó O cara parava O corpo dele Ficava tremendo Tomava mesmo Ele tomava psicotrópico Tomava Agora sobre Será que você tá falando De cadeia Vamos Eu tinha uma coisa Que eu queria fazer Trocar ideia com você mano Que eu acho um pensamento Bem cabuloso ó O cara Ele tá na rua Aí ele vai fazendo Pra vida criminal Ele vai preso Certo Aí lá ele tem uma pá de regra Que ele tem que seguir Dentro da cadeia Regras que ele não conseguiu Seguir na vida Porque é que ele era O subversivo Subversivo Aí ele entra lá Ele aprende um dicionário De regra Não é estranho O cara ser preso Então mas aí É assim ó Não quer dizer que todo mundo Segue a regra Entendeu? Entendi Não Você pode ter certeza Que o que você falou Tem nexo causal Tem nexo de casualidade Vamos lá Quando o cara chega Ele não Ele continua igual na rua Ele não aceita as regras Entendeu? Entendi Ele vai com a mesma rebeldia É o mesmo pensamento Só que aí O que que acontece? Ele se enche de castigo Por isso que eu Por isso que eu Eu saí de vencida Entendeu? Entendi Você me conheceu Eu Hoje eu sou outro ser humano Nóxico É totalmente Deus mudou Eu sempre fui rebelde Então o cara se enche de castigo Porque o guarda tem a caneta Ou seja O guarda não vai ficar discutindo com você Ah o Ferréz não quer entrar na regra Ah ele fez e tal Castigo Trinta dias Falta leve A primeira A segunda Da terceira em diante Vira falta grave E aí o que faz o cara aceitar a regra? É quando ele vai ficando um tempo preso Que ele vê que ele entrou no direito De ir para o semiaberto Por exemplo Entendeu? Aí o cara vai pedir o semiaberto O semiaberto dele volta Por causa do que? Das falta grave Aí o que que acontece Aí você vê que o sistema O sistema trata o cara no silêncio Ele mata no silêncio Entendeu? Por isso que cadeia é uma tortura psicológica Entendi Porque quando você precisa pleitear O próximo passo da liberdade Aí o seu laudo começa Antiga Hoje parece que Eu vejo até os repórter policial Que é recalcado Reclamar Que os caras tirou O psicotécnico Antes pra você Você tá no regime fechado Vamos lá No meu tempo era um sexto Você cumpriu um sexto Que nem eu Dois e pouco Minha cadeira é treze anos Eu cumpri dois e pouco Pra ir pra colônia Igual fui Então É um sexto de doze É dois Beleza Aí Só que aí não é automático Você vai fazer um pleito Você vai pleitear o semiaberto Excelentíssimo Senhor juiz Da vara de execuções Vem por meio desta Afirmar que Djalma Oliveira Rios Condenado a treze anos Dez meses Cumpri dois e pouco Preenche o requisito Você manda o pedido Quando você manda o pedido O pedido Acessa A vara de execuções Aí Preenche requisito Na época tinha isso Então pede lá Qual que é o requisito O psicotécnico Entendeu? Aí o que é o psicotécnico? Assistente social Na cadeia O que o assistente social vai ver? Se você recebe carta Qual que é o seu vínculo familiar? Pera aí Você quer ir pra rua Mas você não tem um passarinho pra dar água? Entendeu? A psicóloga o que que é? O seu comportamento E o psiquiatra O seu grau de sanidade E o chefe de disciplina Que é o polícia do raio O chefe do raio Porque é ele que vê seu dia a dia Todo dia Epa, aquele cara joga bola O Ferreira joga bola Mas qualquer coisinha O Ferreira está dando pernada nos outros E chamando os outros pra sair na mão Só porque ele tem 100 anos de cadeia E o cara está chegando E o cara é primário Tem muito disso na cadeia, entendeu? Tipo, você está condenado 100 anos Você sabe que é lei dos 30 pra você Aí o Dr. K Dr. K está no assalto a banco Condenado 6 e 2 Sabe que vai tirar 3 no máximo Aí você fica atravessando a dele Entendeu? Tipo, falando pra ele Que tinha essa gíria na minha época É, tira a minha Não gostou, tira a minha Tira a minha quer dizer Mata eu e fica com a minha cadeia Então tinha muito disso, entendeu? Por isso que um rapaz de cara Que é psicopata Chegou novinho na cadeia Com pouca cadeia Tirou um montão Porque os caras que estavam carregados Tavam febre Então os caras analisam tudo isso E aí você só percebe isso Quando você precisa E aí é onde você falou O cara No silêncio O sistema põe na cabeça dele Que ele só vai embora Se ele cumprir a regra Sim E aí aquele cara Que não adorava a regra É obrigado a se enquadrar Entendi Ó, eu fiz o sense Lá em Maringá agora O que é sense? O sense é tipo Uma fundação casa daqui Ah, tá bom Só que lá do Paraná Chama sense, entendi Chama sense, né? E aí eu fiz A molecada, mano É a molecada que ninguém Nem queria ir lá, tá ligado? Então os caras pegam Um escritor que nem eu Que é o único que vai topar aí mesmo Aí me puseram na cela Os caras te veem como o sem opção Que caiu de paraquedas na terra deles, né? Aí fala, não Põe os vários escritores Todo mundo escolheu a escola Que aí dá pra vender livro e tal E joga o pé na cadeia Que ele consegue Que ele vem de lado de outro estado Aí 41 graus, velho Os tetos de concreto Lateral de concreto É, não Toda cadeia assim Entrou eu, o DG A primeira dama do estado O DG é o de Curitiba? O diretor geral, é Não, não, não Ah, não Não, o DG é o diretor geral, né? Lá do sense mesmo Ah, não Porque tem um mano que chama Não, é DH, DH O cantor é DH Não, é o DG Aí os caras me pôs lá dentro Meteu, trancou a cela Nós lá dentro Deus do mais Aí a primeira coisa que eu falei Eu falei, ó Na moral Se vocês trancam essa cela aqui Com um cara que nem o Cascão Ele fala para os moleques Aqui, ó Vamos embora Primeira dama O DG Eu falei Sorte que é eu Que eu não vou dar essa ideia Mas se é o Cascão Ele fala Oxi, 17 moleques Tamo na rua Oxi, tamo livre Mas aí beleza Não, aí ia estar completo A primeira dama O diretor geral E o Cascão, o negociador O negociador O negociador Mas eu falei para os caras O protocolo não é esse É um guarda para cada interno Quando você tranca a cela Certo? Você vê que os caras Não sabem nem muito o protocolo Não, é O DG Ele era muito gente boa Porque ele era um cara Que veio também de quebrada Ele veio de outra quebrada E ele tinha um conceito Diferente do conceito do Estado Isso Ele tinha o conceito Da recuperação Isso Então ele era respeitado É, os moleques Viam nele a recuperação Porque Pelo que você está falando Eu sei porque Eu já tirei cadeia com o polícia Assim Tipo assim, ó O que ele faz? Ele faz você tomar O menor Tomar a consciência Que ele está preso Não é por culpa do DG Está preso por causa Do ato infracional Mas ele vê o moleque Como ser humano Não vê como a sociedade Vê, né? Como alguém que errou E é animal E vai pagar seu animal Sim E aí os moleques Começou Comecei a falar Do que eu fiz Roteiro, filme, livro e tal Os moleques Tudo friozão, mano Aí quando eu comecei a fazer uns rap Aí os moleques já se animou Eu também faço um rap Eu também faço Mas é trap Eu faço funk Aí no final ali Todo mundo fazia alguma coisa Que oficialmente Para o Estado Não é nada, né? É louco Ele tem um talento Que é inútil Para o Estado, né? O Estado vê número, né? É, vê número Traz número? Não, então não tem valor E aí quando a gente entrou Ainda na cela Um dos moleques falou Tia, é literatura Ou é literatura marginal? Aí o cara falou Não, é marginal Ah, então Esse bagulho de marginal Também vocês me arrastam Aí do diretor falou isso Vocês me arrastam Esse negócio de marginal Mas é o nome, né, mano? Beleza Aí quando eu estava citando Eu citei que tinha uma música Com você O Eduardo Aí os moleques Ô, mano O Cascão O Zica assalta banco Aí eu sei que a maioria Está lá por causa do tráfico Tá ligado? E aí eu dei um testemunho Para eles Falei, mano Eu vou dar um testemunho Já que você falou Do Cascão assaltar banco O Zica Que é assim que eles falaram É o Zica assaltar banco Eu falei, ó Vocês sabem que esse cara Ele entregou o comércio dele Que dava dinheiro Para ele sair Porque ele entendeu Que era um bagulho zoado Aí os caras, não Eu falei, esse bagulho Que vocês estão entrando agora Esse cara Ele já entendeu Que não servia para ele E eu, na época Eu andava contigo, né, mano? Eu via que você pegava os plaquês Você saia de carro E você entregou tudo isso E é uma coisa que eu queria Que você falasse Porque muita gente Não fala disso, tá ligado? Fala do louvor A vida criminal Mas você saiu dessa vida Dessa parte Tá ligado? Você ficou Na cultura criminal Porque isso aqui Tudo é uma cultura criminal também, certo? Nós vivemos Numa cultura criminal Mas você saiu da vida Financeiramente criminal Criminal, é Isso E ativamente Isso, e ativamente Ativo e financeiro E aí, até na época Nas quebradinhas Os caras Que saiu nada Deve estar fazendo alguma coisa E se eu contar para você Que os caras pensam Que até hoje eu recebo Até hoje? Sim, o comentário lá Ninguém se convence Que eu não tenho participação Com nada Com nada de errado Para todo mundo Eu recebo De crime Dinheiro de crime Mas é que os caras Não te conheceu Sim, então Ô Ferraz Mas é assim Esse ponto aí Por coincidência Eu estava conversando isso ontem Isso que você falou Eu vou resumir numa frase Não adianta Querer ajudar Quem não quer ajuda Então a mudança É pessoal Sim Por isso que eu não falo muito disso Porque não adianta Os outros não vão entender Eu mudei Porque Num determinado momento Eu falei Peraí Eu estou cantando Mas eu estou praticando crime Entendeu? Aí foi hino Aí foi hino Aí cada vez que eu ia num show O Jonas Trombou No primeiro no Embu Lá você com Periferia.c E eu com Trilha Que o Brau me apresentou você É, que o Racionais Nós acompanhávamos o Racionais Então Cada show que eu ia com o Brau A minha responsabilidade social Estava ficando maior Sim E o Rap E o Rap No nosso tempo Que a gente começou Tinha essa característica De você ser exemplo Sim E aí eu comecei A me sentir constrangido Entendeu? É Porque a gente andava com você Por causa do Rap Assim que ele me apresentou você A gente marcou depois De se tombar na quebrada Sim, eu fui na sua casa Você foi na minha casa A gente comeu uma sopa No mesmo carro Não, aí Aí, peraí Aí o destino é tão cabuloso Que quando vai ver O seu melhor amigo Meu vizinho É, seu vizinho E amigo do meu melhor amigo Que faleceu Do Dunga É, do Dunga E aí, vamos lá Da minha parte O meu melhor amigo Tinha falecido E sobrou o seu amigo Que era amigo do meu amigo E nós juntou É Em vez de ficar quatro Ficou três O Alex ficou no meio Ficou no meio Porque se o Dunga tivesse Ficava eu aqui E o Dunga aqui O Dunga de frente pro Alex E o Alex de frente pra você Você viu? Deus tirou o Dunga Pra nós três unir E depois tirou o Alex também É, e sobrou nós dois Sobrou nós dois Mas aí eu comecei a dar com você Mas aonde o Alex e o Dunga tiver Ele tá vendo que nós honrou A amizade nossa Tá, tá vendo que nós honrou Nós honrou mesmo E aí mano Dentro desse papo Eu comecei a dar com você Aí você trocava Um pente num bagulho Ia buscar dinheiro Em outro lugar Aí eu falei Cara, eu tô fazendo Um bagulho errado Que eu tô andando com o cara Por causa do rap Então assim Eu sou testemunha viva De que esse bagulho A influência do rap O rap foi te tomando Foi te levando Foi te levando Você foi ficando mais happy É o que eu tô falando Por causa Não então Por causa do que? Uma coisa que também Foi importante Uma vez O KLJ reclamou de mim Pro Brau O Brau me chamou de canto Reclamou Porque Não sei se você lembra Tanto é que nós perdeu Nós estamos falando De dois caras Que nós perdeu Por conta disso De guerra Entre dezenas Eu tinha uma guerra Eu tinha uma guerra nervosa Eu tinha guerra nervosa Que é o mano Que estranhou o Alex Também na padaria É, não Tinha guerra nervosa O cara levava com todo mundo Com pé de pato Era pé de pato monstro Pé de pato Não era qualquer pé de pato Era pé de pato Que todo mundo tinha medo Poucos não tinham Que era o Alex O Bundinha que é vivo Que era amigo deles E o Dunga Meu parceiro finado Que eles que mataram E o Bibiano também Quem era o Bibiano deles? O Bibiano lá O que andava com o Alex também Então O Bibiano é parceiro do Bundinha É isso que eu estou falando Era uma banca Não, mas você vê Que os moleques Tudo mudou para o Osasco Mudou Ele mudou de idade Tão perigoso que o cara era Lá na Diogo Então Aí o que acontece? Uma vez eu te liguei Você achou que o cara Tinha me sequestrado Eu falei O Cascão Tão Você está onde? Porque ele estava nessa guerra toda Quando o Brau Passou para mim O questionamento do KLJ Aí eu vi Eu enxerguei um pouco assim Que eu estava levando Problema também Entendeu? Só que aquilo Era o que eu queria para mim Eu queria Aquela oportunidade Era o que eu sabia Que ia mudar a minha vida E é o que você falou O rap foi me tomando Foi E é legal também falar Para o cara que está assistindo A primeira vez Esse Cascão aqui falando O cara também entender Que mano O tanto de show Que eu fui seu De graça Eu deixei de contar Eu e o Alex falaram Todos os shows Eram de graça Você fazia show do CDM Fazia show de Campinho Chão de terra Tudo de graça Lembra? Sim Todo evento você pedia Deixa eu fazer com aí É Eu falava isso para os moleques Eu falava assim Não, eu não ligo não Todo lugar que eu ficava sabendo Na quebrada Que estão montando um palco Eu já corria Eu sempre tive minha motinha Lembra? Sim Nós tem aquela foto Eu com a chave da XT No peito assim Eu sempre tive minha moto Eu ia antes Para você ver que Deus já me ensinou A trabalhar Eu ia antes De tarde Porque eu pensava Eu vou agora Com os caras montando Porque sempre No mínimo O cara que vai apresentar O palco Mesmo que ele não seja O dono da festa Mas ele vai apresentar O palco Ele vai estar lá Porque os caras Que apresentam Gostam Os caras gostam De ver o som E muitas das vezes Esse cara É mais importante Do que o dono Por quê? Porque a programação De palco Está na mão dele Ele sabe as lacunas E aí eu falava Mano, não tem a moral De pôr eu Entre um grupo e outro Põe eu numa brechinha Duas musiquinhas E eu pedi muito E é bom Você vê que Essa parte aqui Eu vou até depois pegar E pôr no meu canal Se você me der Você cortar esse pedaço Porque eu vou pôr isso aqui No meu canal do Trilha Porque hoje Ir lá no canal do Trilha Que tem 700 mil Seguidos no YouTube Não sei o que Ver clipe com 15 milhões Não sei o que É fácil Mas você viu Que eu não media a força Não, e era um rap estranho Era um rap Quando você lançou esse rap Não era um rap tradicional Você nunca cantou O Trilha Nunca foi um rap tradicional Não sabia Eu nunca pensei por esse lado Pensa só Porque tinha a mistura Da Zona Leste O Karate, o X-Bake e o tal Ah, entendi Nesse sentido Porque o rap era territorial Isso E se eu falar pra vocês Agora você fez Eu lembrar uma outra coisa Exatamente O rap era Ele tinha essa separação Por não se conhecerem Não é por mal Que eu vou falar aqui Eu sei que é por não se conhecerem Porque é o seguinte É O Quando eu comecei Não sei se você sabe Que na cadeia Eu fiz Tanto que eu conheci o cara Até por isso Eu já falei isso em outros podcasts Eu fiz amizade com o Eliezer No pavilhão 9 da detenção E o Eliezer De São Mateus Amigo do Aplique E aí nas cartas O Eliezer falava de mim Então quando eu tava no semiaberto Eu saia de manhã E voltava à noite Um dia da semana Eu passava o dia inteiro Lá no barraco E uma vez E uma vez Lá no Lá no barraco Dos caras Sabe o que o Aplique Perguntou pra mim? Falou Mano Nós ficamos sabendo Que os caras do Racionais Não gostam de nós Por causa de Aí eu falei Mas por que não Os caras nunca falaram de vocês Não Aí o Aplique Achava que não gostava Você lembra a música que fala A enxurrada levou o disco Do Racionais Sim Tem uma música deles Que fala Então Aí ele achava Que os caras Interpretou aquilo Como tá tirando Eu falei Não mano Não tem isso não É porque ainda tinha Isso aí que você falou É uma lógica Porque eu juntei 50% da Zona Sul E 50% da Zona Leste Sim E uma filosofia só Eu tô tentando achar aqui O nome da música Porque eu ouço Era direto aqui Eu já te falei Dessa música É nossa Você fala É Fala uma frase Que eu já falo Peraí que eu vou pegar aqui É o preço da glória Não O preço da glória Um brinde A vitória A glória A Deus O rei O fim do argumento Tá próximo Eu sei A missão Tá na mente O amor E o respeito O objetivo É paz E o compromisso É do gueto Quando nós ouvimos O preço da glória Primeira vez Por isso que eu amo Essa música Eu escuto ela todo dia Falei pra você Tipo um hino pra mim E aí A primeira vez Que a gente viu no show Foi no CDM Você cantou Do Rosana Do Rosana Você fala do Rosana Que ele lá Lá atrás Onde o Luizinho ajudou Que era de telha Então o CDM No buraco lá Isso Onde Conexão do Morro Cantava É isso que eu ia falar Quebrado do cachorro É Quebrado do cachorro Aí quando você subiu lá Pra cantar Foi o primeiro show Que eu vi seu Acho que eu lembro E aí eu falei Você lembra Você lembra que o Gilmar Do Ovos da Lei tava Eu lembro Tava o Gilmar O Sabotage tava Eu tenho as fotos Eu tenho as fotos E tava aqueles mano De amarelo Com os bastão Pesado Que era um monte De cara de amarelo Que eles cantam Organização chiita Tava conceito moral Tava O finado de ai Lá do Taboão Lembra Sim, sim Tava o de ai também Bom, mano Esse show Não existe mais Não tem E é o seguinte Você vê uma coisa Que você fez eu lembrar Não sei se você lembra Desse dia Tava muito calor Muito E ali Esses todos Que nós citou Era tudo sonhador Que tava começando Mas pra mim Pra mim Hoje Foi o maior encontro Que eu já vi De bandas amadoras Todo mundo Com o mesmo espírito Desejo de ser grande Naquela época tinha isso E cantando por amor É isso que eu tô falando Então E a festa parecia grande Sim Porque todo mundo Tinha o desejo de ser grande E todo mundo Qual que era o desejo Eu vi isso lá naquele dia Em todo mundo Todo mundo sonhava Em chegar no patamar Dos racionais É Chegava no patamar Não é? Só que a festinha Não sei o que aconteceu Que encheu a cedinha Então Mas sabe por que encheu? Porque o rap Naquela época Ele enchia tudo Você parava um som de rua Apesar Pera aí Agora vamos também ser humilde Encheu Porque naquela época Vamos colocar 300 pessoas Pra nós Era o fim do mundo É que hoje Nós estamos acostumados E encheu É 50 mil É Aquele tempo Nem os racionais Não E o grupo Todo desconhecido Mas você lembra Quando os racionais Iam num lugar Que dava 500 pessoas Deu um mil e pouco No lava rápido Você não está entendendo O que eu estou falando Não Nós estávamos falando De encheu Porque pra nós Mano 350 pessoas Pra nós Era gratificante Era gratificante Aí quando você cantou O preço da glória Eu falei com o Alex Esse rap aqui Ninguém está fazendo não Isso aí não Isso aí por quê? Porque vocês pegou Uma parte da igreja Você já citava a Deus Amor ao Senhor Deus vem Com sua divina luz Louvem Louvem Ao Pai que conduz Aí eu falei Mano O bagulho já de hino Então você já Porque assim Eu entendo Que o rap legítimo Ele traz a essência Da quebrada Sendo ela Até ruim Para os seus pensamentos Sim Você entendeu? Porque a gente É um representante Isso Não um autocrata Isso Não quer dizer Que você está fazendo Uma biografia sua É Não é autocrata Fazer biografia é fácil Autocracia Ah o doutor K Mora no Capão O problema dele O que o Cascão Ferreira Falar O Brau falar Os caras daqui Falar que é um rap Que é representatividade Vai ser Vai ter que fazer Não adianta Tentar dizer Que a umbanda É o barato maior A gente é um relatante Faz um relato Um relato De um comportamento social É isso que eu quero chegar Aí o cara faz um rap Dizendo que a umbanda É o maior representante Da quebrada Não é Porque a umbanda Está ali num cantinho Pequenininho É importante pra caramba Quem está dominando tudo É as igrejas evangélicas Entendeu Mas ó É claro também Vamos deixar um ponto de vista claro Dentro desse pedacinho de contexto É claro que tem as músicas testemunhal Sim Tem música que eu estou cantando O meu testemunho Aí sim Aí eu posso falar Com ênfase Como primeira pessoa É que nem a terceira opção É isso Então Isso Ali é um testemunho Sim Continua E o Sem Nome Se aplaca também O seu projeto paralelo Que você fez Que é um disco todo testemunhal É Que é um sentimento de gratidão Mas quando você vai representar a quebrada Aí você coloca toda aquela fusão Quando nós vimos aquilo Eu falei Mano O rap Que tem mais a ver com nós É esse aí Então nós mesmo Mudou a vertente Eu escrevi um rap Diferente antes daquilo Entendeu Eu escrevi um rap Que ele era Eu, você, nós, somos Era uma revolução Uma mudança de revolução Quando eu vi aquilo Você incitava Incitava uma ideia Incitava Mas nenhum cara do Bá Está incitando revolução Não é real É real na minha cabeça Sim Entendeu Você achava que todo mundo Estava com a mesma ânsia Que tinha dentro de você E não era E às vezes o cara no Bá Só quer relaxar Nada O cara só Aí o maior exemplo no Bá Tomar cerveja Era mais real Drinks por hora, hora, sem limite Era mais real Entendeu Só esposa a milhão Já não está no apetite Não aguenta mais Briga todo mundo Em casa e com a filha Então assim Tinha mais sentido Aí eu ouvi e falei Alex, nós temos que fazer um rap Aí meu rap mudou ali Tá ligado E nós começou a fazer Procurar um rap Que fosse mais relatando A quebrada Que abrangesse Então eu acho que o Trilha E tem muito cara que não concorda comigo Porque não gosta da sua pessoa Ouça só Pra mim, independente de gostar ou não da sua pessoa Reconhecer que o Trilha mudou a vertente do rap Na Zona Sul e no Brasil É importante, velho Porque foi real Mudou Mudou a escrita de muita gente que hoje escreve Com esse rap Aí o cara pode chamar E eu vou falar E Deus sabe que não foi proposital Não foi Porque eu não tinha malícia Hoje Hoje se eu quiser Tanto eu quanto você Que nós já Tava 20 anos de carreira Tava 24 anos Hoje se eu quiser criar Um álbum Direcional Pra alcançar um resultado Eu consigo Sim Pela experiência Mas naquela época não É o que nós estávamos falando Naquela época eu só tinha o sentimento e o sonho E o sonho, né Então o sonho Era muito forte Então o sonho é o que joga o sentimento pra fora Sim E eu só jogava Agora Está muito suave pra você Vamos lá Vamos pôr uma questão aí O Cascão Que é o cara Que até então Culpava o sistema E dava a voz Do oprimido Contra o sistema Até onde esse Cascão É o cara que faz isso Ou até onde o Cascão Que começa a dar uma culpa Também no cara Que está fazendo Corre na quebrada Então Não, assim O Cascão Nunca foi o cara Que só culpava o sistema Não O Cascão Responsabiliza o sistema Pela negligência Beleza Só que o Cascão Também Enxerga Quando um ato De um cara Da quebrada É desnecessário Que ele podia Que ele podia Não fazer Como? Se o cara faz A primeira vez Eu Eu guardei Meu pai ensinou Meu pai era da regra do 3 Entendeu? Que meu pai era muito amoroso Meu pai só batia Quando eu não tinha ideia Então eu analiso Os caras assim Os caras da vila Quando eu chego ao ponto De falar Que o cara Está moscando Está vacilando É só depois da terceira É que já deu várias Não, depois da terceira Por causa do meu pai Então o que meu pai falava? Guarda aí, vai Primeira Faz aí Primeira Não, é Pode ser na mão Para você decorar na mente Então vai A primeira Inocência Inocente Ah, ele é inocente Então a gente vai Explica para ele Sim Beleza? Isso era o baianão Olha o apelido do meu pai Nazistão O ritlão era zica A segunda Descuido Você vê que meu pai Tentava não te pegar Você entendeu? Que ele tentava não pegar nós Para bater Ah, a primeira A primeira ele nem falava nada Não filho Abraçava Dava um beijo na cabeça Na testa assim Ah, você é inocente A segunda Descuido Por que descuido? Porque ele já te avisou Sim, é verdade E a terceira Descaração Você entendeu? Porque as duas ele mostrou A primeira ele conversava com você No amor Porque era inocência A segunda era descuido Ele já era mais Dava um ênfase não No que falava Ele já não falava com o amor Ele falava E aí rapaz Você está pegando Que é o que eu faço com o Zequinha Eu falo E aí maluco Está pegando o que? Qual é que é? O que ele está pegando? Entendeu? O Samuel também Eu falo E aí está pegando o que? Um exemplo vai O Samuel estava dando uns problemas na escola Entendeu? O japonêsinho Pensa que não quer brigar na escola Daquele tamanho já O japonês quer brigar na escola Mas é alta afirmação Aí veio a primeira reclamação Aí eu fui lá Nem falei com o professor Com o diretor Falei Papai Não pode Papai Aqui é escola Aí eu falei As professoras têm amor pelos alunos Falei Ela não podia estar na casa dela Cuidando dos filhos Está aqui dando aula para você Meu Não pode A segunda Já pus ênfase A terceira Eu peguei ele no meio da sala de aula Com a cinta E falei A próxima você vai passar vergonha Você não é o bandidão da escola? Você não quer ficar brigando de mão com os moleques aí? Eu vou te dar um monte de cintada aqui Na sua bunda Para os moleques verem que você não está com nada Falei Beleza? Melhorou Entendi Agora ele entendeu Agora ele já é amiguinho dos moleques Então você acha que esse bagulho Sujeito a cacete Que os caras pôs nas quebradas É necessário? Eu sou do tempo que ninguém batia em ninguém Entendeu? Tipo Não serve Chegou ao extremo Morria Sim Eu nunca fui Você não vai ver uma história minha Que batia em ninguém Eu não Então não dou nem opinião disso aí Porque é papo reto Eu não Eu acho que Eu estou te perguntando se é necessário Nem pelo O próprio partido ou não Colocar Sim, eu sei Se é necessário Se os caras não se tivessem educado antes E não tumultuar o tiozinho com som alto E não empinar a moto E matar os outros na rua empinando Entendeu? Mas eu acho assim Eu acho que é o seguinte O cara que faz Ele vai ter que saber Que vai gerar uma consequência Entendeu? Tipo Vai gerar uma consequência Mas eu Essas ideias aí de Bater nos outros Igual Bater os outros Ou tem um parceiro meu Que ele falou um barato Que eu me pego Eu queria te compartilhar Sabe por quê? É assim Não vai pra grupo Essas ideias aí De não sei quem é bunda mole Não existe bunda mole Existe sentimento É só você pensar Ferraz Eu tirei cadeia Faz uma pesquisa de cadeia Quantos caras que é malandro Que é assalto de dinheiro Certo? O cara que gosta de dinheiro Que é assaltante de dinheiro Matou os outros No mínimo 3% O cara só matou mesmo Porque o cara atravessou a dele Ou é guerra de família A maioria dos homicídios Adivinha quem mata os outros? Zé Polvinho, trabalhador Zé Polvinho, né? Com medo principalmente Não, não é com medo Porque mexeu com a honra Entendeu? O cara fala Ah, esse cara é Zé Polvinho Vai lá porque o cara é malandro Fala duas giras Vai lá e agride o cara Sim O cara não fala nada Sabe que um amigo meu Isso aí Isso é cabuloso Você falou agora O pensamento é interessante Um amigo meu Ele tava comigo no carro E ele falou assim Mano Você acha como que se sente um polícia Lendo sujeito a cacete E sabendo quem pôs a placa E sabendo quem vai respeitar Eu nunca tinha pensado isso Tá ligado? Entendeu? O pensamento de um polícia Passando numa viatura Fazendo ronda E ele lendo Sujeito a cacete Sabendo que a ordem É de outros Tá ligado? Se você pensar Dependendo do polícia Isso aí pra ele Ele vai rir Porque tem polícia Que acha que tudo é na pancada Tem polícia que não sabe trabalhar Tem polícia que sabe trabalhar Lógico É, já tô meio enquadro de polícia Que troca a má ideia É, não E eu tô falando Da questão também do poder Que o polícia Querendo ou não É o poder oficial do Estado E ele vê um poder paralelo Digitando regras Tá ligado? Não, mas só que a polícia Hoje em dia é poder paralelo É, né? É, o sistema perdeu a vergonha na cara Você lembra Nos anos 80 O cara matasse um polícia Ele podia cavar um buraco E se enterrar, né? É Tem polícia que se morreu Os outros polícias Tá agradecendo Porque o cara era um criminoso Tem guerra dentro, né? Não, não é guerra O cara tem Não, tem polícia que se vendeu É Vendeu pro crime É vendido Recebe É um criminoso De carteirinha É um criminoso de... Ou seja, tipo A corrupção no país Ficou tão normal Ficou tão normal Que tem cara Dentro do sistema Que tá desejando Que o sistema Do lado dele caia Sim Entendeu? Ele não denuncia com medo É Porque tudo que é Tudo que é movimento De corrupção Que gera dinheiro É máfia Então o polícia Às vezes ali Ele quer ser o certo E ele tá vendo Que tem ali o errado Mas ele não vai denunciar Porque ele sabe Que ele vai morrer Ele tá mexendo com máfia Mas ele quer Que aquela parte Do sistema caia Então o sistema Se corrompeu E sistema corrompido Você já sabe Qual é a consequência Vai oprimir O humilde O humilde vai ser oprimido Por quê? Não oprimir Dando tapa Oprimir no sentido De que o dinheiro Tudo que é destinado Para as coisas boas Vai pro bolso de alguém E aí Quem vai trabalhar o dobro Pra preencher aquela brecha Que foi roubada? O pobre É que o pobre Ele não tá inserido Nesse sistema Não Ele não cabe nesse sistema O pobre Só tá inserido Pro Estado Nenhum sistema Sistema de mão de obra Entendeu? Tipo O pobre só é reconhecido Como mão de obra Você não é mão de obra Você é rebelde Vou te dar um exemplo Minha própria família Tinha isso Os meus pais criam nós De um jeito Que é assim Ah, vamos supor O Dr. K Não trabalha Mas o Dr. K É um cara Que é querido Tem a motinha dele Colam em várias quebradas Aí ele colou no capão Mas ontem Ele tava com nós Lá no Campo Limpo E meu celular Acabou de quebrar E ele veio falando Puto Tem que comprar um celular Por coincidência Ele chega na sua casa Você compra um celular novo E fala Mano, tô vendendo esse aqui Ele já não vai Em vez dele falar Ferréis, liga pro Cascão Ele fala Quanto você quer? Aí ele liga pra mim E ganha 100 Se ele fizer 10 dessa Por dia Ele ganhou mil Só que pro sistema Só tem valor E a minha família era assim Pra minha família Quem faz isso é vagabundo É, né? Só é Só é alguém do bem Quem vai lá numa empresa E põe a carteira lá Pro cara registrar Ah, pra você ser do bem O polícia Lembra como era antigamente? O documento não era nenhum Era carteira de trabalho Mas tinha que andar com aquele livro no bolso Quando ele abria a sua carteira Se tivesse um registro Você era gente do bem Se não tivesse Você era vagabundo É Então o sistema A periferia só tem valor Se você tiver inserido No sistema Numa empresa No sistema Que é registrado Na empresa de alguém Sim Quando você fala que é autônomo Você é bandido É Agora deixa eu te perguntar aqui Melhor música de rap Ó, eu tinha uma Eu tinha uma que era melhor antes E você vai lembrar do nosso companheiro Você vai lembrar Deixa eu lembrar o refrão Ó, você vai lembrar do nosso companheiro Eu tive o desprevilégio, né mano Tava lá Eu, o Brau Os caras Vendo ele no caixão Eu só queria poder Ter condição De sobreviver Não, não, não É Não Eu falei É que veio Não É Eu só queria É do Gilmar Do Alves da Lei Ah Aquele fala do Sabe A faculdade é mil graus Não, não, não Não Do Gilmar Do Alves da Lei Da pedreira É Apertar sua mão Mais uma vez Te ver no palco Eu só queria poder Pera aí É que agora você falou É porque você puxou Você continuou com a do Detento Pera aí que eu vou lembrar Pera aí Pera aí Que é boa também Essa música é boa também É a do Gilmar Que o Dimenó fez pra ele Quando ele morreu Que ele fala assim Eu só queria te ver Mais uma vez No palco em ação Porque os loucos morrem cedo Isso Isso, entendeu É Porque os bons Tal, tal, tal Como é o refrão Coloca aí na internet Procure aí, doutor K É Dá pra pôr na tela um pedacinho Alvos da Lei É Gilmar, né Os heróis morrem Os heróis morrem cedo Porque os heróis morrem cedo É, porque os heróis morrem cedo É algo assim Essa música é louca demais Então Pra mim Foi a melhor música de rap Só que depois Na continuação Aí me apresentaram Inquérito Sabe qual que eu gosto também? Me apresentaram Inquérito Fala a verdade Aquelas duas músicas do Porque é o mesmo sentimento É o mesmo sentimento Porque é aquela que ele fala É pai Sem pai Mais um dia dos pais Sem pai Mais um dia dos pais É Eu trouxe seu presente Pai É um buquê de flores É foda Mano, olha isso aqui Olha o profundo E agora o que é que eu faço É Eu só queria era poder Te dar um abraço Isso é louco É muito foda E aí tem a outra Meu herói dele Né? Meu herói Então Do pai Que também é foda Então Você sabe que uma música O Inquérito é muito bom Uma música que eu gosto Dá pra pôr o áudio aqui Pra nós ouvir? Só o refrão Põe no meio Aí ó Vai Aí volta É Não Aí ó Volta mais um pouquinho Volte pro direto Eu só queria saber O porquê Ó O porquê E poder entender Ó Vai cortando Se os guerreiros Viram heróis Pode cortar Só de Ó Entendeu? E tanto que eu fiz um refrão Por causa disso aí Ó Eu só quero saber Eu só quero entender E saber o porquê Que os guerreiros Viram heróis Já depois de morrer Ó Pra você ver que sentimento É uma coisa É um sentimento Ó Olha o que eu escrevi E dai-me flores Pra mim Enquanto vida eu tiver Porque depois que eu morrer Elas já não valem, né? E deixa pra minha morte Pra falar bem de mim Porque em vida Ninguém fala, né? As coisas é assim Enquanto cê tá aqui Vários quer te derrubar E depois que eu cê parte Quer te eternizar E dai-me flores Pra mim Enquanto vida eu tiver É louca, mano Entendeu que é uma junção De sentimento Que se você for ver É o mesmo sentimento Do inquérito do Renan Sabe uma música Que eu acho Uma das melhores Assim pra mim É, mano Ei, aplique Ele era o seu mano Mas não é mais Lembranças, hein, mano Eu gosto também Porra, consciência humana Me fala, me fala Me fala Porque tem que ser assim Essa música é Você vê que caminha Tudo no mesmo sentimento? Então Estrada da dor 666 do Facção Tá ligado? É um filme de terror Dividido pelo Capeta Ave Maria, mano É só caixão Descendo na coma É só música pesada, né, mano Bom, você respondeu Muito foda essa aí E, mano Melhor frase da Vida Louca, mano Você lançou Dezenas de milhares de camisetas E boné e tudo Qual a melhor frase Que você acha da Vida Louca? O Vida Louca não vira Nasce O Vida Louca não vira Nasce Não tem outro É O que vinha depois disso daí É porque nasceu Não virou Sim Entendeu? Tipo Se for porque virou Não vai ter raiz Sim Agora se nasceu Fica a pampa Você teve uma questão Com outro mano A gente não precisa nem citar nome Mas você teve uma questão Com o mano E uma música e tal Você citou ele E depois, mano Você postou publicamente, né Por isso que a gente vai falar disso Você almoçando com o cara Ou jantando no lugar e tal Dizendo que o problema Tinha sido resolvido e tal Você se sente à vontade De falar dessa questão aí? Você fala com o Celso e o Taíde? Sem problema nenhum Sem problema nenhum Quando eu sentei Para conversar com o Celso Eu isso Quando eu falei Da questão do Celso Foi porque Não sei se você lembra O prêmio Hutus Era feito no Rio de Janeiro Sim E eu questionava isso Eu embaçava tanto Que eu discutia Feio com ele e tudo Porque eu não concordava E o que eu não concordava? Primeiro Capital do rap Onde que é? É São Paulo Tá E o Rio de Janeiro É capital do que? É do funk Beleza Então Duas coisas que eu não concordava A primeira Se a capital do rap É aqui E ele queria fazer alguma coisa Ele que viesse para cá Não é? Ele que viesse Nós Nós tínhamos obrigação De apoiar ele Trabalhar da estrutura E fazer aqui Não é? Sim Porque aqui é a capital do rap E outra coisa que eu não concordava Naquela época Beleza Eu podia nem reclamar Porque eu ia com Racionais Eu ia no busão do Racionais Quando não ia nos meus carros E tal Mas eu não concordava Que por Racionais O tratamento era VIP E os outros caras do rap Que eram eles que tinham que reclamar Lógico que muitos reclamavam Eu sei que tinha muito questionamento na época Os caras O que ele fazia? No dia do evento Saia um busão lá do centro lotado Os caras iam direto Seis horas de viagem no busão Chegava morto lá Para ficar em pé Uma cota lá no teatro Entendeu? Então não concordava com isso Era massificante Sendo que era um bagulho simples de resolver Beleza Era só vir a equipe do Celso para São Paulo E fazer aqui E também teve aquela votação também, né mano? Que teve a votação popular Que o trilha estava explodido Em todas as quebradas E deram para um grupo bom também Que é foda O grupo do Góes O Clano Nordestino Mas você se sentiu meio também ali Não, não Eu nunca questionei isso não Não, eu achei que você Não Não, porque eu sempre tive Eu sempre tive Quando eu comecei a andar com o Brau O Brau falou uma frase Que ficou em mim O Brau falava Ó, não vai para grupo não Cuidado A mesma mão que te aplaude Te bate Entendeu? Então nunca Nunca gostei de palminha Nunca gostei de prêmio De palminha Não, se eu for indicado Eu vou por respeito Entendeu? Mas eu não ligo quem vai ganhar E se você pensar O Góes é um baita de um cara O Preto Góes, mano Você entendeu? Tipo E se a gente for pensar Ferraz, vamos lá O Preto Góes lá para o Nordeste E nós aqui Até se nós ganhar Tinha que dar para ele levar para lá Porque é o seguinte Não Porque a expectativa lá era maior Nós é tido como capital do rap É, nós é tido como elite do rap Ele não Ele, imagina Ele sair lá do Pernambuco dele Lá do Recife dele lá E voltar de Moabanano Era pior do Maranhão Ou seja Para lá, lá para cima Era pior A expectativa para o povo dele Era maior Para nós já era regra Ah, o cara de São Paulo ganhou a regra Nós é a capital Nós é a elite Você entendeu a concepção? Então você é louco O Preto Góes voltar para a quebrada dele Com o troféu Era melhor Você sabia que ele levou para mim Esse troféu depois? Que da hora É, ele me entregou no lançamento do Manual Prático do Ódio Só que eu falei Irmão, eu agradeço o gesto Mas eu não posso ficar Isso aqui é tão merecimento seu Que eu não posso ficar Eu falei isso que você falou Eu falei Se nós ganharmos Eu tinha que entregar para você Sim, mano Porque o Clã Nordestino Sempre foi uma banda É Pensadona, mano Mas aí esse problema Deu uma escalada E depois vocês resolveram Não Hoje é o Celso Nós se fala Por conta do O Celso é um Como é que fala? Um ajudador social Sim E eu no meus projetos da igreja Eu faço umas ações Não gosto de falar Não gosto de divulgar Mas eu faço umas ações E nós temos uma parceria junto E vamos embora Estamos cuidando de pessoas Não, e é um cascão muito diferente Porque eu já vi você ligando E se tudo que você fazia Que era para ruim Ir lá na quebrada Trazer uma treta Agora eu vejo você ir lá na quebrada Puxar o mano, tá ligado? Para a igreja Para poder trocar uma ideia Isso é muito ressignificante, mano Agora Eu queria Mano, avançar nessas ideias Perguntando assim Você fez vários discos E você é da época do disco Tá ligado? Que eu ia nos lançamentos Que tinha que autografar Você autografava as capas Você pegou o ápice também De ser um rap star Quando também andava com Racionais Foi apresentado com Racionais E no meio disso aí Você já saiu da cadeia Surgindo a Vida Louca Eu queria que você falasse um pouquinho disso, mano Como surge a ideia da Vida Louca Não, então A ideia da Vida Louca Surgiu quando Não sei se você lembra Quando o KLJ Fazia o campeonato de DJ no Zina Lá no Zina Sim, eu lembro Então Aí a gente ficava em um canto Entrando no Zina Você já tinha saído da cadeia Já estava lá Não, nós frequentávamos lá Eu, o Brau Nós da Fundão Frequentávamos O Edgar Nós frequentávamos Aí o Brau O Brau que Surgiu do Brau Eu estava aqui no Capão Com o Mexirica E o Brau A Meire me ligou O Brau não usava telefone A Meire me ligou Já estava com o Regis Com aqueles caras É, no Regis não tinha saído ainda Aí a Meire falou Cascão, você está onde? Eu falei, estou aqui no Maracá A Meire falou Ah, o Brau falou Para você colar na Fundão lá Aí eu fui para lá Eu e o Mexirica Aí estava o Brau O Edgar O Neguinho O Emerson E o Finado Gordinho lá Que era tudo lá da Sabinha Aí nós começamos a conversar O Brau falou Mano, vamos achar um nome Para a nossa banca Vamos achar um nome para a banca Porque quando nós colamos Na escola só nós de canta E tal, vamos achar um nome E aí começou a discussão do nome E chegamos no Aí começou como o nome Por isso que no começo Ninguém podia usar boné E tal Porque era um bagulho nosso Inclusive tem vários caras Que tem mágoa Que você tomava os bonés Não, não é que tomava É que os caras interpretam Como tomava Não, não tomava O cara fazia E eu trocava Não, eu dava o meu Nunca ninguém que eu pedia o boné Você tomou, né? Não, não Não existe tomar, entendeu? Você mandava tirar Ou o cara não usar Até porque se o cara falar Que eu tomei Então ele é bunda mole Por acaso, pra alguém tomar Algum bagulho dele Você levou o bagulho É, então ele é bunda mole Mas você embaçava Não, então Não é embaçar Eu embaçava quando o cara Não entendia a ideia Sim Aí é obrigado Ele não pode Você anda com quem? É Ele não pode Você entendeu? Aí não é embaçar Aí é ser radical Nenhuma necessidade E aí o cara tinha que tirar o boné Não, eu dava o meu pra ele Você dava o seu pra ele Acabava papo reto Acabava Não tô pagando Não sou mais do que ninguém Sim Mas eu sempre fui picadilha Eu sempre usei uns bagulho da hora Então acabava eu ficando no preju Porque o boné do cara Era um boné bacião Sim Que muitas das vezes O cara ia naquele shopping De Mais baratinho Bordadinho 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 Ficava parecia que tomou uma surra Ficava torto É, torto É verdade E aí Já viu um bordado Que tomou um salve Assim ó O L com a ponta pra cima Sim Então eu ficava no preju Né Porque eu dava o meu Só que eu trocava ideia E explicava Eu falava Ó, vou te explicar O bagulho é Eu tô ligado com vocês Que o bagulho tá ficando desejado E tal Mas depois não teve como segurar Entendeu? Então você pode ver que não tem essa Que não tinha uma maldade Aonde que tá a prova Que não tinha maldade? Que quando chegou ao ponto Que insustentável De segurar igual o seu O seu um da sul Começou um da sul Na sua garagem Chegou uma hora Que ficou insustentável Então quando o Vida Louca Ficou insustentável Abriu as portas E aí você foi tocando a marca Ou teve uma hora Que os caras saíram Ou você falou Não, vou fazer o barato Não, não Eu já toquei a marca Quando eu comecei A ter carreira própria depois Não foi antes não Não, foi antes Nem depois Depois que eu parei De andar com Racionais Que eu lancei o CD Que surge em 99 Mais ou menos a marca, né? Não, não Não, 2000 Pode ver que tem o Tem aquela roupa também Do Guerreiros Que nós fez Aquela bege Sim Guerreiros 7 de setembro de 2000 É, 2000 É verdade 7 de setembro Pode olhar Então aí surge 2000 Aí depois É que eu É que eu classifico 99 Eu classifico 99 Por quê? Porque tudo que eu faço Agora vai voltar na frase Do Vida Louca Vida Louca vira Nasce Não vira É Entendeu? Vida Louca não vira Nasce Então Como Vida Louca Nasce Eu classifico como 99 Porque foi quando eu saí Da cadeia Que eu peguei as minhas ideias Gerais e pus Sim A questão do Vida Louca Mesmo ela vindo depois Mas pra mim Tá incisa Tá incisa dentro Do meu sentimento Sim Porque tudo é em prol do rap Até o Vida Louca Então eu classifico como 24 do 3,99 24 do 3,99 É o dia do meu alvarado de soltura Sim Foi o dia que eu saí da cadeia Entendeu? Dia 24 do 3,99 Eu saí da cadeia de liberdade Terminou a minha penitência Então tudo eu coloco essa data Tudo que for do trilha É o Unda Sul também é 99 Mas é 1º de Abril Que era uma zoeira É Era uma mentira Que eu falei pros caras Eu falei Ah os caras falaram que era mentira Não eu falei Surgiu uma marca pesada E era 1º de Abril Aí os caras Mesmo é Surgiu Mas como faz pra saber Aí eu ia falar É 1º de Abril É zoeira Só que aí os caras se interessaram Eu falei Peraí Vou guardar essa ideia Vou ficar com essa ideia Entendeu? Não vou dizer que é zoeira não Mas eu lembro que uma vez Eu coloquei lá no Fundão Você tava Eu falei Eu tô montando a marca Um Unda Sul E aí você falou Mas o que quer dizer? Eu falei Todos somos um Aí você falou Mas não mexe no meu Você ainda falou Todos somos um Mas não mexe no meu Aí já surgiu outra frase Já começou o obstáculo Já começou a treta Todos somos um Mas não mexe no meu E mano Desse auge Desses tempos Você tem algum arrependimento De alguma discussão Alguma treta Você sempre foi um cara Muito crítico E eu sei que a gente Eu também sou muito crítico Também E muitas vezes Eu tive que voltar agora E pedir desculpa Porque eu fui crítico 20 anos atrás de mais Sabe assim? E depois eu falei Mano Desculpa aí Isso foi mal E tal E às vezes Nem dando 100% errado Tá ligado? Mas Para mim Me sentir melhor Tá ligado? Então Eu não tenho Essas aí Porque Quando eu faço uma crítica É mostrando um ponto de vista Entendeu? Então Eu não tenho por que voltar Você acha que foi da época? Não, porque eu não fiz nada Eu tenho a certeza Que eu nunca desejei Nada para ninguém de mal Até porque Eu sempre fui estudioso E eu sei que Se eu desejar mal para alguém Não é para os outros Que eu estou desejando É para mim Porque eu não faço nada para os outros A vida é uma A vida é você É uma colheta Um plantio e colheta Então Se eu tivesse que voltar Atrás Para resolver alguma coisa Tinha que ser para mim Porque tudo que eu fizer Eu estou plantando para mim Então não tem como Eu ficar perdendo tempo Com a vida dos outros Entendeu? Não O que eu falei para alguém Como crítica Alguma coisa Porque naquela situação Naquele momento O meu ponto de vista Era aquele E aí O que as pessoas Lembra que nós falamos no começo Que é interpretativo E o que a pessoa interpreta Como crítica? Uma verdade que ela não quer ouvir Ou uma opinião Que ela não aceita Entendeu? Quando é uma verdade Vamos lá É uma coisa que aconteceu E é uma verdade Que você vai falar para ela É uma verdade Que ela não quer aceitar Quando não tem verdade no meio Que é só uma opinião É uma opinião Que ela não quer ter Então aí Não é que eu fiz nada Para ninguém É que alguém não quis Quis interpretar O que eu falei Do jeito dele Então eu não tenho Que voltar para lá Para ficar falando para ninguém Nada Você está tranquilo Não Até porque Ninguém vai me levar para o céu Quem vai levar para o céu É Deus O meu negócio A reconciliação é com Deus O meu negócio de arrependimento É com Deus Homem não precisa ficar com nada Já me arrependi com outro homem Não Que homem que é esse aí? Apareceu outro Jesus Antes da hora? É Não Porque eu falo Porque eu mesmo Em alguns momentos Por a gente ser assim Né mano A gente vai Vai indo Né mano E muito E a gente não tem orientação Dentro da quebrada também Ou de família Nada para dizer Tá bom É até aqui Tá ligado Já deu Então a gente as vezes Sei lá Mas isso é de cada um mesmo O Douglas falou Que está a caminho Ah é? Está perto? É Vem aí com ele aí Para você não ter como escapar Eu estou aqui ao vivo O Ferreira falou Está perto? Eu vou falar para o Ferreira Que você está perto Que se eu falar Que a La Plata Vai chegar só mais tarde Vai bancar aqui ao vivo É Rapaziada É mentira Brincadeira à parte O Douglas da La Plata Está vindo Se der tempo Vai Deixar umas três palavras aqui Falar sobre empreendimento Que a gente tem lá A produtora Que ajuda várias pessoas A molecada nova O Douglas tem a paciência De cuidar E estão trabalhando E aí Está vendo o que novo aí? Então Estou com uma Estou com uma lá Que eu estou esperando O Ferreira decorar Para pôr voz O Mano Ferreira É só chamar agora Você já Eu não decoro não Porque eu leio Mas eu vou ler bem Você vai fazer na hora lá? Eu faço bem E estamos com uma lá Que eu te mostrei lá Eu, o Pateta O Karate O Zequinha O Karate, né? E aí Daqui a pouco A gente vai gravar o clipe O Pateta é bom também O bonde, hein? Eu estou esperando Quando o João Do Assal de Black Terminar uns compromissos dele A gente vai marcar Para gravar o clipe Só marcar Os caras ficam pedindo Mais uma conspiração Ah, uma conspiração Não, não tem Cada um é um filho, né? Cada um é um filho Como você vai conseguir Fazer o mesmo filho Duas vezes? O filho dois O filho três É Mas foi legal, né? A gente tem Estado no estúdio, né, mano? E a molecada curtiu, né, mano? Eu e você, Eduardo? Sim, é porque Foi show de bola Então, quando Algumas pessoas Que é centrada Se prontificam A fazer alguma coisa Dá certo, né? É, virou show Sim, dá certo Você tem um lado Bem empreendedor, né, mano? Procuro, né? Procuro Os shows você faz Você acredita Se você não tivesse esse lado Os caras tinham te vetado Todo, assim? Porque eu vejo que Às vezes você não é chamado Num grande festival Não, eu acho que não Porque os caras gostam Do coitadinho, entendeu? É, né? É o que eu tô falando Muitas das vezes, Ferraz A questão dos caras Nem é financeira Você sabia? Sim Os caras querem ter A sensação de poder E você vê que o gueto O gueto, às vezes Ele tem princípio de sistema também Porque pra mim Isso é princípio de sistema É o sistema Que se preocupa com o poder Pode ver Vamos supor Um cara de periferia Que é influente Que a voz dele tem poder E começa as manifestações Através do que ele fala, certo? Um influenciador De revolução Um influenciador subversivo Que é a nossa área Que ele cria um monte De subversivo Que segue ele Isso pro sistema Que ofende Por quê? Porque esse cara tem poder E o sistema Dinheiro Você acha que o sistema Tá limpo a dinheiro? Quantas sacolas eles enchem? Todas Porque eles é dono de tudo Então o sistema Não tá disputando dinheiro Com nós Comigo, com você Ele está disputando poder E se você pensar Na periferia Os caras pegou essa teoria Os caras do rap Algumas vezes Tem essa teoria Os movimentos Não é os caras do rap Nós falamos do rap Porque nós temos que assumir O nosso papel Mas todo movimento Você pode ver Você pode ver que todo movimento De porta fechada Você tem o poder na mão Você precisa de alguma coisa? Não O que você pedir Vamos fazer Não é? Então qual é o prazeroso Servir? Servir Então vamos lá Você tem o poder Você é o Dr. K Se você pedir Acontece Aí você pega o presídio 37 Sem visita Abandonado na cadeia Sem visita E aí o Dr. K Fala Peraí Eu tenho o poder Então em vez de eu pedir pra mim Eu vou pedir pro Ferréis Que é dono do mercadinho da vila Ô Ferréis Consegue me ajudar? É dois pacotes de bolacha Quatro cigarro Consegue mandar pra mim? Ah Dr. K Eu mando Manda pra ele lá Que tá precisando Isso é usar o poder Com maestria Né? Dividir Só que os caras Pegam o poder E o poder cria ego Sub-ego Não é nem ego É sub-ego Porque o ego é a essência Todo mundo tem Lógico Eu tenho o meu Você tem o seu Tem que ver como você usa Aí o cara deixa Criar um sub-ego Dentro do ego O que que é o sub-ego? O egocentrismo É E aí complica né Ferréis? Que é Porque lidar com Lidar com o egocentrismo Nem o próprio psicólogo Às vezes consegue O psicólogo só consegue mostrar A mudança tem que vir de quem? É tem que vir da gente Da pessoa Do dono né mano? E é complicado Porque as pessoas Geralmente quando chegam Nesse patamar Elas transformam Todas as histórias Pra elas né? Tudo que você vai contar aqui Ela transforma pra ela Ela fala Não eu vivi as situações Eu te conto essa fita Aí o cara começa a contar A história nele né? Porque chega num momento De masoquismo mesmo assim Até o cara né? Só consegue narrar o fato A partir dele Então ele construiu tudo Ele dirigiu tudo Ele fez tudo E aí não sobra pro outro Isso também é bem visível Até nos próprios discos Que saiu de música Que o cara tá lá Diretor geral eu Capa eu Músico eu E câmera eu Peraí Se você é o câmera Quem te filmou? Tá ligado? Quem filmou? A gente fala isso direto Doutor K O rap também tem Um rap não Algumas pessoas dentro Da cultura rap Tem a mania De nem dar crédito Tá ligado? Eu vejo assim Muitos caras que nem você Outros caras também O próprio Negredo Que é meus parceiros Sempre tá citando O nome de todo mundo Você citando O nome de todo mundo A gente faz questão O mal Os caras sempre citando E tem outros caras Que é sempre o cara né mano? Só querendo entender também Que fazer parte De uma cultura coletiva É trazer o outro Pra todo mundo Andar junto né mano? Que no final O objetivo não é resgatar? Eu ia falar isso agora Que no final Não vai mudar nada Não vai tirar a sua essência E nem vai acrescentar A essência do outro Em você Cada um vai ter O seu tempo de vida E o seu porquê Cada um tem o seu brilho O seu espaço E por falar em brilho e espaço Essa entrevista Não pode acabar Sem antes eu falar Que mesmo antes De eu conhecer você Eu fazia palestra Com a sua mãe Nessa escola É Você já comentou A dona Noemi Era danada né? A dona Noemi Mano Ela tumultuava Nessa escola É a dona Noemi Eu sei Ela era pra afrentona Ela queria pôr as ideias dela Entendeu? E é bom Você não vê Que depois de veinha Ela meteu o louco no coral Você lembra lá no Campo Lipo? Eu vi Quando você encontrava Então lá naquela escola Que você põe? Eu fiz uma palestra Solito não Não é o Solito Aquela Não da Avenida né? Aquela da Avenida do Campo Lipo Da Sharp Enfrente a Sharp Enfrente a Sharp Não é? Não, enfrente a Sharp Ah, enfrente a Sharp Enfrente a Sharp O piscinão lá É, o Rabiz ficou um pouco Acho que depois Antes Eu fiz palestra lá com ela O Alex Deveu o Alex esse dia também Ela montou a mesa pra nós lá Aí eu falei Ei, a senhora quer que fale o que? Ela falou De poesia Aí eu olhei pra ela Eu falei Mas essa senhora é meia crente Meia adventista Será que ela é adventista? Que ela andava com as roupas bem de senhora É, de tiazinha E o cabelo bem penteadão mesmo Igual evangélico mesmo Eu não Sua mãe era religiosa? Católica Católica né? Pessoal Minha família toda é católica E a gente viveu uns momentos loucos Naquela rua ali também Porque a gente A dona Anaí morava naquela rua sua E a gente vivia lá né mano Aquela rua Até hoje você tem parente naquela rua? Não, minha família Eu tenho casa lá Eu fico lá todo dia Lá não tem como sair É o que eu falei É o sentimento A essência do... O sentimento Tipo, quando você... É igual você Você pode estar morando lá em Itapcirica hoje Mas se você for Você pode ficar lá Não tem problema Você pode ficar dois anos sem ir na casa da sua mãe Mas se um dia você quiser Recarregar a bateria de verdade Recarregar no sentido de sentar lá na calçada E deixar parar Pera aí não, pera aí É muita gente me chamando Eu preciso saber quem sou eu Você vai sentar lá no comercial na sua calçada Quando você sentar lá é automático Sabe por quê? Quando você senta A sua memória fotográfica Vai trazendo Plá, 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 plá Aí, muitas vezes Você fala Você é louco? Olha pra onde que eu tô indo Não, não tinha que estar indo ali não, filho Olha aqui onde eu vim Então eu gosto da Diogo por isso, entendeu? Quando eu chego na Diogo Quando eu chego na Diogo Eu lembro que não foi fácil estar vivo Pronto, a primeira coisa que eu lembro Não foi fácil estar vivo Eu sei o que eu passei, filho Eu sei quantos tentaram me matar Não sou bobo não, filho É que eu sou quieto, fico na minha Mas por que eu fico na minha? Eu vou ficar falando Que glória tem ficar falando Que quase morreu um monte de vez Que perdemos o Alex Que perdemos o Dunga Isso é a glória pra quem? Pra trouxa Isso é a glória pra trouxa Mas quando eu tô achando Que eu tô me empolgando Eu vou direto lá Aí eu falo Como pode, mano? Hoje eu paro na Diogo E fico assim, ó Eu fico assim, ó Eu consigo ficar assim Sendo que lá só ficava assim Só, é Não tinha como Era tenso Abaixou a mão O Maru Sérgio passava dando tiro E ele faleceu? É, o Maru Sérgio Os caras pegou ele E os irmãos também dele? O irmão dele também O irmão dele também Mas o irmão dele, coitado Não tinha nada a ver, né? Tinha nada Era muito foda Bom, quem viveu aqui Na zonação nesse período Sabe o que a gente passou, né, velho? Muitas vezes eu te ligava Mano, eu tô em tal rolê e tal Você falou Mas quer que eu te busque aí? Não tinha como sair Lembra do sítio que eu te liguei? Sim, eu lembro Mas foi que eu tinha um sítio O Alex tava com você, né? Tava Deixa eu te contar isso rapidão Você sabe Mas o público não sabe Nós tava num sítio Foi comemorar um sítio E tinha um cara da quebrada aqui Que ele é costureiro E ele alugou o sítio pra nós E a gente falou Quanto que paga? Era 30 real Cada um pagava Ah, então vamos pro sítio Por pessoa Por pessoa Aí tomou lá no sítio Ligou uma música e tal Tô tocando um rap Aí daqui a pouco passou um mano, mano E levou uma com o Zoião Que tava comigo Tava aí o Alex e o Zoião Aí o Alex se doeu Falou, mano O mano tá aqui de boa Falou, mano Quando eu voltar Eu vou matar você E o cara mostrou uma pistola, velho Aí, mano O Alex falou, mano Não tem como nós sair Vocês ligaram pra pedir arma Nós te ligamos pra pedir arma Falou, mano Não tem como você arrumar Uma arma pra nós aí Você falou Só manda o lugar do sítio Que eu tô encostando Tá ligado? Aí você colocou Com a metralhadora Pô, a desonação é assim, viado Tá ligado? Nós só conseguimos sair do sítio Porque ele arrumou uma metra E o outro mano Arrumou um 38 Ferrujado pra nós Foi buscar de Opala O Bolha foi buscar de Opala Aí o Bolha, o Alex e eu Fomos buscar de Opala Pra poder os manos Sair do sítio Porque o cara falou Ninguém sai daqui, mano Tá ligado? Aí o Zóio se trancou no banheiro Que o mano queria matar o Zóio primeiro Olha que doideira Todo mundo comemorando uma festa Festa de louco, mano Você vê que nós já vivemos Uma vida perturbada já, mano Né, mano? É... Não tem... Não tem... Tá vivo é um milagre Sim, é o que eu tô falando Né, então Tá vivo é um milagre Por isso que eu tô falando Só sabe a gente Não adianta E você vê que É ideia que não tem como Ficar falando, entendeu? É, não tem ideia Por isso que é melhor Às vezes ficar assim, ó O mundo é outro hoje De outra coisa Agora eu vejo você Cruzando o seu carro aí Pra poder buscar o humano Pra resgatar ele É... Você... Pensa em algum momento assim Que você já tá morando Um pouco mais no interior Você já tá buscando Uma paz interior, né? Eu já vi você falando De parar também De pensar em parar Mas você acho que não consegue Parar de cantar, né, mano? Então não dá pra saber Não sei É? Não sei Você pensa nisso? Sim, pode ser que... Eu vi que você já tentou Passar pro Zequinha Falou, Zequinha Segura esse bel Aí Isso, então Pronto Quando você falou Agora eu pensei isso aí Eu acho que Tende a chegar É porque não... É o que nós falamos A geração mudou Não dá pra ficar Cantando o que ninguém Quer ouvir Sim Entendeu? Tipo, você pode ver Que o rap O rap mesmo Do nosso tempo Os caras que deixou Cansar, assim Que tipo Cansou no meio do caminho Eu não sei Se os caras conseguem voltar Porque a briga espiritual É muito forte Porque o... Ficou Já tá muito grande Esse negócio De chamar os outros De viado e de cuzão Tá muito grande Pra nós que protestava Que isso era Falta de respeito Entendeu? Não dá Imagina Os caras que estavam Eu ainda tô nativa Beleza? Eu não chamo ninguém disso Mas o Zequinha É desse mundo Então os caras ouvem o Zequinha A molecada tem o Zequinha Como referência Então eu ainda tenho Essa sorte Agora imagina Pra um cara Que tá parado uns dias Voltar com aquela teoria Nacional do rap De trocar ideia De progresso De incentivar De melhorar a vida Aconselhar Aconselhar quem? Quem não quer ouvir conselho Quem não tá ouvindo Nem o pai Tá desrespeitando o pai Em vez de dar Bença pai Acorda de manhã E aí viado Dá o dinheiro pra comprar o pão Eu imagino isso aí Na minha casa não tem Cuxão É nem cuzão É cuxão É cuxão Dá um lanche pra mim aí cuxão Não não lanche não Não imita aí Ele pedindo dinheiro pra comprar leite Cuxão dá um leite aí Comprar um leite ali viado Dá o cuxão Não vai tomar café não cuxão Vou levar galo ali cuxão E vai com a bota do pai ainda Né É Imagina Se o próprio pai perdeu essa guerra Como que os cantor de rap Porque nós do rap Várias pessoas falavam né Que nós era tipo um pai pros moleque Sim Um conselheiro Um pai Você não acha que a música que você fez com o Rian Mostra isso mano Você traz um rap Eu tentei Você traz um rap bem assim Dizendo que não adianta se iludir E eu deixei o Rian bem à vontade Sim E o Zequinha bem à vontade Porque eu não queria que o Rian cantasse Não queria que Que o Rian cantasse Nada que me agradasse Entendeu Sim Eu queria que ele fosse autêntico Tanto é que Que não casa Não casa Que tem a contradição né É tem a contradição Nem contradição Porque contradição é quando você fala uma coisa e não cumpre Tem a divergência Tem a divergência A divergência escrachada É Por que tem a divergência escrachada Porque ele tem que ser ele Ele tem que ser ele E eu tenho que ser eu Sim O que eu penso como mensagem É o que tá ali né E o que ele pensa como mensagem É o que ele tá vivendo É Que é o dinheiro É o ouro Você acredita que essa teoria da prosperidade Que também faz parte da igreja Que eu acho ruim Isso eu acho ruim mesmo Que dizer que Deus vai te dar Porque você tá orando E vai te dar E o pastor vai ser abençoado Porque isso e aquilo Vai te abençoar Tudo furada É tudo furada né mano Tudo furada É assim ó Minha concepção Benção O dom da prosperidade Que é a benção É dom de Deus Entendeu Só que aí vamos lá Ó Tudo volta no que a gente começou Interpretação Por que interpretação Porque as vezes O doutor K pode falar assim ó Eu sou milionário Ferrez Aí você fala Pera aí Você é milionário Você mora no maior lugar humilde Tal 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 Aí ele fala pra você Mas eu sou milionário Você fala Não prova Ele vai provar Deus é o que pra você Ferrez Aí você responde Deus é o rei todo poderoso Ah então eu sou filho do rei Se o doutor K é filho do rei Ele é o que? Príncipe Então onde ele mora É o palácio dele Não importa o tamanho Entendeu? Então ele é rico Porque ele é filho do rei Agora as pessoas pensam que ser rico É ter a bastante na conta E não é Ser rico o que que é? É você e a sua família não passar necessidade Beleza? Não importa Não importa se na sua casa vai ter dois litros de leite E na minha vai ter uma caixa fechada Agora pergunta se eu vou tomar doze caixas de leite no dia Não vou, não é? Eu vou tomar a mesma quantidade que ele Sim Então ele é rico tanto quanto eu A diferença é que talvez eu tenha mais medo do que ele Eu tenho medo do futuro Pera aí Porque se eu tenho doze leite aqui Eu tô com medo Eu tô pensando doze dias na frente Ele só tem dois Ele fala não Se acabar um amanhã Tem o outro pra repor Enquanto eu busco o outro Você entendeu que Prosperidade e benção é relativo? É interpretativo É Entendeu? Tipo O K O K interpreta que a benção é o hoje Já era E eu interpreto que a benção é o medo que eu tenho daqui doze dias Então eu comprei doze caixas de leite E aí? Quem será que tá na benção mesmo de verdade? Porque a benção é crer, não é? Quem tá crendo mais? Eu que tô com medo daqui doze dias Ou ele que não tá nem aí pra amanhã? Entendeu? A diferença é que ele tem a cautela Por quê? Porque ele não tá nem aí pra amanhã Ele tem o leite do hoje Mas ele é cauteloso Porque ele tem uma criança dentro de casa Então qual que é a cautela dele? Fora o do hoje eu tenho só um Por quê? Porque esse um vai ser o suficiente Enquanto eu corro ali pra buscar A criança não vai perecer Sim Então é tudo um jogo de psicologia, né? E parece que a molecada vive tudo agora, né, mano? Tudo agora É muito whisky, muita bebida Tudo, tudo Isso há mais de dez anos eu falo isso A geração nova É a geração do imediatismo Se você procurar coisa minha na internet tem Eu falo É a geração do imediatismo É tudo muito imediato Tudo muito Se não tiver agora ele fica bravo com o pai Parece que vai acabar o mundo, né, velho? Bora ter uma guerra aí que pode arrastar Essa é uma guerra religiosa, né? Não, acaba nada Tudo mentiroso Esses caras que estão falando de guerra É Tudo mentiroso Guerra nenhuma acaba O que está acontecendo não é nem o princípio da dor Está na Bíblia Tudo mentira Eles podem falar que ele tem bomba atômica Não sei o quê Ele pode ir lá apertar a bomba atômica dele Deus aperta o coração dele Antes dele apertar a bomba O coração dele para já A língua dele estica Por quê? Só quem tem poder sobre a humanidade é Deus Você acredita? Então o que está acontecendo está na Apocalipse Ainda é o princípio das dores Aí isso aí vai ter manifestação de guerra no mundo Aí vai aparecer que é a besta falada Vai se levantar a besta Por quê? Vai aparecer Vai ser sete anos de Vai ser uns anos, né? Não vamos colocar número para não falar que é Você está querendo ser exato Vai ter um tempo de desespero, beleza? E aí vai ter um tempo de apaziguação Vai aparecer um cara que todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta Ele vai apaziguar E aí quando ele apaziguar Ele vai se pronunciar como se ele fosse o Cristo Que é o falso Cristo que é a besta Você acha, Cascão, que a igreja A dominação das igrejas na política E tudo que está acontecendo também nos meios de comunicação TV, rádio A Folha Universal que agora Eu não vejo essa dominação Não tem não Você não vê? Nem tem nada Acabou de votar uma lei aí contra o casamento homoapetivo Não, mas você não entendeu Na bancada evangélica Não, mas não tem essa dominação É conversa Ele pode votar o que ele quiser Mas essa dominação Que igual você está falando assim Não tem É um evangelistão assim Uma nação evangélica Mas não existe essa dominação por quê? Porque onde eu ando ninguém nem se fala disso Então pronto Então não é uma dominação, entendeu? É um sentimento que eles têm Eles têm essa vontade Mas não Não quer dizer que não seja tão Não quer Você não é bobo Você anda no gueto O ser humano não está nem aí Qual que é o problema? Ó, agora eu vou falar uma questão louca assim Que Olha como Deus é sábio Sabe onde está a frustração Desses caras que querem dominar? Adivinha onde está a frustração? Que o ser humano favelado não está nem aí pra nada O ser humano favelado é tão egoísta Que ele só vive o que ele sente Então os caras vão lá Criam aquela estratégia Não vai dominar Quando isso aí vem pra rua O favelado não adere Porque o favelado não está nem aí Se o desejo dele do momento For um tênis Nem que ele toma o seu Ele vai querer o tênis, não é? Ele vai querer o tênis A elite dominante se frustra aqui Porque eles contratam psicólogo Comportamental Eles criam um método Uma metodologia de dominação E aí eles investem milhões e falam Não, vamos massificar na televisão Comercial e tal, tal, tal Quando a gente soltar Vai pegar Quando solta o favelado Olha, o favelado é zica Primeiro olha Vai me favorecer no quê? Em nada? Não está nem aí, entendeu? Pode bater, não está nem aí O favelado não está nem aí Ele apanha, mas ele não faz o que você quer Mas você não acha que a gente foi Manipulado pelo WhatsApp Pelo internet, Instagram Pra votar nesse cara Que foi eleito aí agora Né? Quatro anos atrás aí O Bolsonaro Muito cara também votou Pelo ódio do PT Essas coisas Você não acha que a mídia A mídia influencia a cabeça do cara? Você não está entendendo Então, aí que está A mídia influencia Mas o que nós estamos falando aqui Não é de pessoas que são influenciadas Nós estamos falando de pessoas Que nem votam Eu estou falando que o plano Por causa dessas pessoas As pessoas que votam Igual você falou Teria acontecido o que eles querem Porque essas pessoas que você falou São as alienadas Eu estou falando da outra camada Dois maloqueiras sumidos Que não trabalham Não tem nem um RG E não está nem aí para nada Está de bermuda De chinelo No meio da favela Muitas das vezes Fazendo o que eu falo Escravizando até a mãe Porque ele podia estar trabalhando Para ajudar a família Mas não está Está na favela de perna para cima Sim E a mãe trabalhando Para pôr comida em casa Mas é graças a eles Que o domínio geral Não vai pegar Porque essas pessoas Que são Eu trato elas até Se você pensar É um nômade Um nômade social Porque você pode ver Os moleques que é nômade Ele é daqui, não é? Quando você vê Tem quatro, cinco moleques Lá no comercial A pé, dando rolê O prazer deles É andar nas quebradas Eles são os nômade social Nós já somos assim também, né? É isso que eu estou falando Não, mas só que Nós pegava carona No caminhão Rabela Nós sabia que No caminhão Tinha o nome do depósito Ah, esse depósito Era do valo, velho Nós já sabia que ia descer Daí e voltar andando Voltar andando Eu tive uma fase Que a gente pegava Para ir lá Para Itapicerica Para curtir rodeio E tudo Que é mestre Aí nós pegava De moto Moto sem luz Sem porra nenhuma Ia de moto Uma vez a gente Estava voltando Itapicerica Estava eu e o Ronaldo Ele falou assim Mano, olha aqui do lado Tem um vento aqui do lado Olha o que é aqui do lado Eu olhei Era um caminhão E a roda estava Perto de mim Assim, tá ligado? Eu falei Mano, é uma roda de caminhão Escapou do caminhão? Não Era um caminhão inteiro Do nosso lado E nós não vimos De noite tudo escuro Ah, eu sei Não dava para ver nada Você é louco Eu falei Mano, é uma roda de caminhão Vai passar por cima de nós Estava do lado Mano Você estava dentro do vácuo Dentro do vácuo Sim Porque aqui Quem não conhece Quebrada, né mano Não sabe que a gente Sempre andou a pé pra caralho Também tudo, né mano Por isso que é touca, né Capuz Sim Tudo é muito agasalho É o estilo, né É o estilo Então, e para nós finalizar O termo desse Da dominação Se a bancada evangélica Eu acho que eles não conseguem por isso Que também Se você pensar É a vontade de Deus É Entendeu? Porque eles não vão conseguir Porque esses caras Que se denominam Primeiro lugar Esses caras que se denominam Bancada evangélica Não tem nada de evangélico Porque se eles lêem Bíblia Tá lá pra não se misturar Com política Entendeu? Crente tem que ser apolítico Apolítico Entendeu? Você pode apoiar Quem você quiser Sim Na sua Mas não levar pra dentro Da igreja a política Na sua Você vota Você é obrigado a votar A Bíblia fala Você tem que respeitar A lei dos homens Beleza Você é obrigado Você pode ter A sua opinião política Você pode ter Igual tem a minha Eu tenho minha opinião política Só que eu nem voto Por que eu não voto? Porque eu sei que Eu sei que não vai mudar Entendeu? O máximo que você vai fazer É cosquinha Mas não vai mudar Porque quando o cara Chega lá Vai ter uns interesses lá Que vai Muitas das vezes Não é corromper Ele vai ser obrigado A aceitar pra fazer troca Até pra ele trazer Alguma coisa Pro mundo dele Então não vai resolver Nossa opinião Então só que O cara Quando eu falo Crente Pra ser apolítico É cara Que tem ministério Entendeu? Não você que congrega Que nem eu Eu congrego Eu não tenho responsabilidade nenhuma Com o ministério de igreja Entendeu? Você não se envolveu Politicamente com a igreja Não tenho responsabilidade Não defendo Não carrego a camisa Se eu carregasse Eu não ia nem dar Opinião política Entendeu? A minha opinião Ia ser espiritual Entendeu? Por isso que hoje Eu ainda tenho Opinião social Porque você tá na igreja Pelo espírito Eu congrego Pra buscar pra minha A minha melhora Entendeu? Se eu tivesse Um cargo A minha visão Ia ser extremamente espiritual Porque quando você tem um cargo Você assume um compromisso Isso o seu cargo É na igreja O seu cargo É espiritual Então eu só vou falar Das coisas do espírito Aí você acha que Muitos pastores aí Que nem o Silas Esses outros caras Você acha que esses caras Começaram Silas é demônio puro Você acha que esses caras Começaram a se estragar Porque eles se envolveram Politicamente nas igrejas também É assim Na política mesmo Dentro da igreja Não só a política formal PMDB Mas eu tô dizendo A política dentro da igreja Porque os caras montam Eles têm Estrutura Política dentro da igreja Por isso que eu tô falando Que eles têm esses grandes congressos Que eles sabem Aí vamos lá Formação de pastores Pra pensar igual Eles têm isso aí Aí vamos lá Os caras lá de Porto Alegre Tem um congressão lá E os caras lá Os Silas e a quadrilha dele Tem outro Os caras ficam trocando Entendeu? Ó Eu vou mandar pra você Você não sabe Esses congressos aí Tem pastor Porque depois que o cara Vai nesse congresso É uma mídia Depois que o cara vai O cara fica famosão E prega de um monte de igreja Tem cara que paga 60, 100 mil Pra participar do congresso É uma mercância É uma mercância A mercância do evangelho E tá assim como as igrejas Pagam pra vir uma celebridade Também pra igreja Sim, sim Pai Não, isso que eu tô falando O Trilha nunca entrou nisso Não, Deus me livre O Trilha nunca vendeu show Pra igreja Nunca se entrou nesse formato O seu interesse na igreja Foi espiritual mesmo Por isso que eu fiz Sem nome nem placa Levando o mundo para Cristo Eu não vendi Eu só fiz mil CD e dei Não Até porque O meu propósito É o que nós O que eu e você Tá falando Nessa Nesse podcast O tempo todo É a gratidão Só por ter conseguido Ficar vivo Sim Baseado em quem Queria pegar Eu É Baseado em Baseado em quem Queria pegar É Entendeu? Tipo O pé de pato monstro Que mirou eu Não era qualquer um Não era qualquer um Então Por ter conseguido Estar aqui O CD sem nome nem placa É só pra agradecer Sim Ponto Não tinha Eu não queria Trocar de categoria O artista rapper nacional Virar artista gospel nacional Eu não tinha essa viagem De virar um artista gospel nacional Entendeu? A minha viagem era só De gratidão É porque eu acho legal Tanto que se você ouvir Os meus lá É só gratidão Você não foi por interesse artístico Não É só gratidão É isso que é legal Você foi por interesse espiritual Gratidão Tanto é que o fechamento do CD Sem nome nem placa Ó Ó pra você ver que é gratidão Ó o que eu falo Pai Eu quero te sentir hoje mais Bem menos do que eu quero amanhã Me ensina a te adorar Estar no centro do teu querer Eiê Ó Ó o entendimento que você tá falando Vai Em um segundo essa vida vai E num piscar pode amanhecer Quero dar algo mais Ensina a mim pai O que fazer E aíê Ó Que todas as minhas vontades Prevaleça o teu querer Que as minhas amizades O Ronaldinho Posse em mim poder te ver Eu vou te dizer Eu vou te dizer Ó pai Pro mundo não volto mais Ó Tua presença em minha vida É o meu maior prazer Pode ver que é só pessoal Te buscar nunca é demais Em principal Te sentir me trouxe a paz Que em toda a minha vida Eu quis ter Então você viu É uma gratidão Porque te buscar Trouxe a paz Que toda a minha vida Eu quis ter Que nós achávamos Que tava buscando a paz Tentando consertar Quebrada E só arrumando guerra É não Acabou de chegar uma pergunta aqui Porque eu falei Que é de entrevista Pode Pode fazer E o Mano perguntou O Mano pelo Você tem fé Eu tenho fé Que você tem fé Tá ligado Eu acho que a sua fé É verdadeira Entendeu Então pra mim Basta isso aí Que a gente chegar Na fé do outro Uma redenção Mas eu acho que a pergunta Do Mano aí É vazia Responde pra ele Fala assim Pera aí Você perguntou Ele vai ver no podcast Não mas se perguntou Se tem fé O que ele quer dizer A pergunta dele Tá mal fundamentada É que ele sabe Que eu tô vendendo demônios Eu lancei alguns demônios De brincadeira É uns diabinhos De uma banda de rock Tá ligado Que a gente fez a capa do disco Aí o cara tá te julgando Porque você é um comerciante De um produto que existe Você entendeu Mas se eu tô vendendo demônios É que eu acreditei Em alguma coisa Não mas Mas esse julgo dele aí Tá desigual Ele tem Pra ele te julgar Como representante do demônio Ele tem que ter Uma atitude sua Fundada no demoníaco Entendeu ou não Não é que nem um amigo meu Falou assim Eu Eu Cascão Eu me considero livre Nessa parte Porque quando eu faço Uma ação social Um barato Eu não faço com medo De ir pro céu Não Entendeu Eu não tenho essa fé De ir pro céu Não A minha fé É em ver o outro Um pouquinho melhor Se eu puder deixar Que eu volto melhor No final Eu sou até egoísta Sabe por quê? Porque eu me melhoro Vendo a melhora do outro Olha só Então Ajudar as pessoas De alguma forma É também se melhorar Então 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 Não Mas é assim Pode ver Nós é amigo E eu nunca fiquei pesando A sua Não Nunca pesou Adivinha por quê? Você me respeitou Porque você me conheceu Tranqueira Você me conheceu Imaginando que o culto Nem ia me alcançar Sim E aí E alcançou Mas eu te conheci Mas é o tempo do quê? É o tempo de Deus Eu te conheci tranqueira Mas tem dois fatores Que fez eu ser seu amigo E eu comprar vários problemas Onde eu vou Dois fatores Tá ligado? Te defendendo E também pros caras Não entendem a vivência Que nós temos Um fator Que você me levou Na sua casa uma vez E aí a sua esposa Chegou lá Você falou Mano Tem uma coisa pra nós comer E ela falou Mano Só tem um pouco de sopa Você pegou uma sopa No prato E nós comeu No mesmo prato Com duas colheres Você lembra? Sim Você falou Mano Só tem um prato E só tem essa sopa Saindo da cadeia Isso aí Tava bom pra caralho Pra mim tava bom Quase menos de um ano depois Você foi na minha casa E a minha mãe Tinha feito uma sopa Você levou um mano lá Você lembra o que o mano falou? Que tinha a sopa com carne? Isso aí tá parecendo comida de cadeia Aí você falou o que? Picadão Respeita o bagulho do cara Nós vai comer o bagulho E vai agradecer Claro É mano Tava bom Só de estar na rua E tava bom né É Não Eu falo assim Independente do sabor do seu mãe Que era da hora Tava bom só de estar na rua Só de estar na rua É As ideias Pra quem não tinha nada Cara eu quero te agradecer Tá bom Vamos embora É um puta programa da hora mano Eu tinha muita vontade De fazer esse programa Porque você sabe Que a gente tem uma história aí E a Zona Sul Ela respira essas histórias Novas Isso Agora eu vou fazer uma pergunta Pra você e pro doutor K E se o clamor popular Exigir que não acabe Vai morrer o podcast? E se vier um avalanche Se vier um avalanche E aí doutor? Vai terminar o podcast? Porque Vai terminar do mesmo jeito? A gente não tá mais Foi assim Então explica isso São dois anos Que a gente tá com esse podcast E não vem patrocinador Porque os assuntos É muito espioso Entendeu? E também tem um boicote A minha pessoa também Que eu tenho ciência disso Tem um boicote De pessoas Artistas grandes Que não quer colar Não compartilha Do meus pontos de vista E tem até medo De trocar ideia comigo também Porque sabe Que eu vou perguntar A coragem que você teve De sentar aí Muito cara não tem Entendeu? Entendi De saber Puta O cara vai perguntar Aquele barato E eu vou ter que falar E eu vou ter que falar Daquele assunto Às vezes É falta de coragem Dos caras É porque os caras Só vai no que é conveniente É Só vai no que é dula É docinho Tá suave Também não é obrigado a vir Mas eu tô consciente De que eu cumpri minha parte Nesses dois anos Que eu subi aqui Com a perna quebrada 88 degraus Esse tempo todo Fiz a entrevista Construí um barato Dentro do capão Tá ligado? Com respeito Pra entrevistar pessoas Pra não falar de bunda De nada Pra falar de ideia Ideia positiva Tá ligado? Ideia de construção E terminar com você Também é simbólico Tá ligado? Porque ao mesmo tempo Fica um marco no podcast Que a gente terminou direitinho Fechou o projeto Com dignidade Entendeu? Mas eu não vou pôr De verdade um anúncio Nessa televisão Que eu não considero Eu não acho certo Vender pro público O que eu não compro Eu só vendo o que eu compro Tá ligado? Se eu compro um barato Eu vou falar Eu não vou falar De uma camiseta Que eu não compro Não vou falar De um produto Que eu não compro Então eu não posso Me trair Entendeu? Eu já vi você falando Isso no palco também Que você vai Até as últimas consequências Passa como louco Mas não se trai Não é assim? Sim Então é a mesma coisa A gente paga o preço A ideologia Ela tem um preço A gente paga Todo dia ela também Entendeu? Então tô pagando O preço lindo Legal e elegante Mas estamos terminando Com dignidade De pé E vocês sabem Que acompanhar o podcast O tempo todo Que nós tentamos Nós trouxemos Corroche Nós trouxemos Uma atração de fora A gente entrevistou Mano Internacional Aqui também Trouxemos um cara Que nem o Cascão Que nem outros músicos Que nós trouxemos aqui Que não vai em outros podcasts Que não participa De qualquer coisa Entendeu? Tivemos essa dignidade aí Mano De fazer um bagulho Na quebrada Mas toda história Tem um fim também Toda história tem um fim Pra poder começar Outra coisa É Que nem eu falei Aqui no vlog Doutor K A gente fez um vlog antes E eu falei um barato assim Eu não posso fechar Um projeto social Com 100 crianças Pra tocar uma vaidade minha Eu tenho que escolher Uma hora Entendi Eu não aguento pagar Isso aqui E pagar um projeto Entre vocês O podcast igual ponto Que teria que tirar dinheiro De uma ação social Pra pôr uma vaidade pessoal Pessoal não Uma vaidade coletiva Eu já tiro do meu Pra um projeto Aí eu vou ter que tirar E tem mais Eu não consigo ir num patrocinador Pedir apoio Sabendo que a ONG precisa Aí eu tô lá no patrocinador Tem como você patrocinar um podcast E eu pensando Caralho Eu tenho 87 crianças Que não vai tomar café da manhã Se eu não pedir pra elas Não dá Entendeu? Tem esses baratos A prioridade vai na frente A prioridade vai na frente Que é a vida É a vida E é o futuro Porque é criança E a palavra Vai valer a pena É a palavra que anda Não adianta ter só a palavra Agora Com essa frase que você falou aí Falando disso Pergunta pra esse cara Se você tem fé ou não É Pergunta pra ele Boa Ou então Vamos perguntar pra ele Tá bom essa resposta? Você acha que o cara tem fé Segurar no peito 87 crianças Que não é dele? Que quem transou Foi o pai e a mãe lá? É Vamos falar logo assim Ele vai entender agora Né? Porque se nós só falar Que você é louco De segurar 87 7 crianças O cara vai falar Ele não quer falar Que é dele Então já vamos falar Que quem transou Foi o pai e a mãe das crianças Ele pegou só a responsabilidade social Afetiva Afetiva e social Afetiva e social É Mas eu me vingo Eu me vingo O cara que perguntou Se tem fé? Não Eu me vingo Eu me vingo Desse pai Às vezes que não gosta da gente Também Eu me vingo Quando a criança Tá com o pai Que ela solta da mão E vem correndo me abraçar É a maior vingança que tem Sim Fala Você que gosta desse cara Cara barbudo Todo gordinho Rap Literatura Sai fora Cara Mas obrigado Deus abençoe Longa vida Sua carreira Como que é o nome do Presidio 37 mesmo? O Alexandre Depois O Dr. K Depois você põe uma foto sua E dele No final Põe uma foto Pra todo mundo ver Põe aqui do lado Que nós divulgamos tanto O maninho da hora É porque ele ficou Ele falou tanto Que ninguém ouviu a voz dele Não Ele tem um produtor De quebrada Chama Sala 37 Aí ele filma as quebradas Ele vai lá na ONG Ele filma E dá as imagens pra nós Ele é um cara muito muito bom É Eu me identifiquei com ele E o Dr. K Não precisa nem falar Queria dar quebrada Rapper monstro E obrigado pelo seu trabalho também Tá Dr. K Dois anos Você foi o que ficou comigo aí Nesses dois anos Me tolerou Eu quero agradecer o pessoal Dessa casa também Que você deu essa laje Pra gente construir esse espaço Legal Quero agradecer os manos do Flow Que embarcou nessa ideia comigo Ideia de louco De montar um podcast Dentro da quebrada Tá bom Igor e Mariana Muito obrigado Mas a minha missão Termina por aqui mano Nessa parte Nas outras Não vai tumultuar muito hein Pra vocês não vai sair barato Em outro lugar não Nós tá em outros bagulhos Em mil graus Não Não O verdadeiro Nômade social Não para Não para E você não tem paradeiro Vamos andando pelas quebradas Você tem a picadilha Do nômade mesmo Porque você gosta De levar o que Deus te deu Pra várias pessoas É nóis Eu lembro que você mandou O vídeo pra mim Com o boné do Vida Louca Em outro país Atravessando o mar Atravessando o mar Eu estava Eu levei o boné do Vida Louca Em sete países Glórias a Deus Sete países Eu desci do navio Em sete países Com o boné do Vida Louca Eu falei Cascão eu vou levar esse boné Você mandou pra mim Os detalhes Mas antes de eu viajar Você foi lá e levou um boné E falou Ô Ferréis E eu ainda prefiro Que eu e você Continuem desse jeito Sem divulgar Essa nossa coletividade Sim Sabe por quê? Porque O mundo artístico Espera que eu e você Não se respeite E não seja esse Então como a nossa amizade É de pessoa Não interessa Pro mundo artístico Vamos dar pro mundo artístico O que interessa pra eles A nossa próxima música A nossa próxima música Entendeu? Isso aí pra eles Aí Essa parte aí Quando nós entregar Ele pode julgar Pode pôr recado lá Falando que não tem nada a ver Eu e você Que não sei o que Porque aí nós estamos dando pra ele Agora o nosso pessoal É quando você liga pra mim Que você fala Vem almoçar E eu vou É isso aí Vamos ficar com essa parte É porque Passar disso daí Vira desespero, né? Querer ficar provando Pra todo mundo O que a gente Não precisa Não precisa não Quem é não comenta É, já era Deus abençoe a todos Muito obrigado Vamos deixar uma frase pra eles Vamos deixar uma frase final? Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo a ti mesmo Entendeu, João? Simples Aí você Como é interpretativo tudo Interpreta do seu jeito O que importa é você Conseguir se aproximar Desse maior mandamento Que Deus deixou É isso aí E aí o que você faz social Não é o que vai te levar pro céu Entendeu? Não, não é É o que você interpreta Do mandamento Do amor E ninguém tem tão pouco Que não possa fortalecer outra pessoa Tá bom? É isso aí E viva o sabotagem? Viva o sabotagem Não, você tinha que falar Viva a Dinadi É Lembra outro E o Dimenor Não, o Gilmar O Dimenor também, né? Porque o Dimenor, mano É um resistente Não, sim E o Gilmar Do Alves da Lei E o Preto Góes E o Edgar Vida Louca Um monte Vários Você é louco, mano E o Alex Vários Só puxou a Dinadi E o Sabotagem Pra eles entenderem Que o sentimento ficou Mas ó Nós honramos todos vocês, hein, mano? Pode ter certeza Fé